BK de AK é PK na KG, mata os KKK e AKGB Mirando XP e AXXT de peão na XT mocando a PT Tá no plantão Jesus Cristo mestiço, cor de bronze queimado Cordão de ouro no pescoço e o ferro na cinta sempre fica destravado Esse é o capítulo 4, versículo 3, ouvindo a Bíblia do Beto Eu sei, a profecia se fez mais uma vez, atiraram em um jovem preto Andei pelo deserto e vi o futuro, fé pra tudo, fé pra tudo Conversei com Deus e Ele disse te ajudo, fé pra tudo, fé pra tudo Olhei o paraíso e tudo era escuro, fé pra tudo, fé pra tudo Demônio é branco eu não me iludo, fé pra tudo, fé pra tudo Essa é a Bíblia do Gueto, essa é a Bíblia do Gueto Essa é a Bíblia do Gueto, cuidado os demônio querem matar o povo preto Depois de sair do bloco 6, eu encontrei o bloco 7, eu avisei pro 6 Isso aqui é Star Raid to Heaven, ouvindo Black em Yen Tô tipo o From Hell do céu, procurando pela terra Que mana leite e mel Bebê eu piei no bloco, que mana serva e beck Onde os manu tão meck, atrás de ouro e glock Andei pelo deserto e vi o futuro, fé pra tudo, fé pra tudo Conversei com Deus e Ele disse te ajudo, fé pra tudo, fé pra tudo Olhei o paraíso e tudo era escuro, fé pra tudo, fé pra tudo Demônio é branco eu não me iludo, fé pra tudo, fé pra tudo Essa é a Bíblia do Gueto, essa é a Bíblia do Gueto Cuidado os demônio querem matar o povo preto Eu perguntei pra Spinge, achei a pirâmide perdida O oráculo me disse, não siga pela armadilha Andei nessas ruas sem ver, nossa vida não passa na TV A gente quer poder ver pra crer, o brilho da prata que é o poder Rajada de Fenefi, anjo caído sou Nefilim No giro a giroflex vem em mim, foi pra trocar, foi pra definir Zé Fini JC de Glock, JC de Glock, eu vi numa poça de sangue JC de Glock, JC de Dreadlock, JC de Dreadlock Eu vi numa poça de sangue, JC de Dreadlock JC de Bandana, JC de Bandana Eu vi numa poça de sangue, JC de Bandana JC de Armani, JC de Armani Eu vi numa poça de sangue, JC de Armani Ei Ei